Talvez nós pudéssemos levá-la para a tua casa e fingir que ainda estamos juntos. Mestre, olha ali. Para trás! Para trás! Um episódio explosivo. O Eduardo morreu. Aparentemente andava a colocar explosivos na mina, foi apanhado por segurança e morreram os dois aos tiros um ao outro. Eu não consigo imaginá-lo a dar um tiro, muito menos a matar alguém. As surpresas continuam. Santa Bárbara. Hoje, na TVI.